Do que importa você ter um ótimo produto se ele não é conhecido pelos seus clientes? Se você está passando por esse tipo de problema ou até mesmo não conseguindo melhores resultados na internet, nós estamos aqui para te ajudar. Somos especialistas em anúncios para Facebook, Instagram, Google e YouTube. Com isso, nós conseguimos levar o conteúdo e as campanhas da sua empresa para clientes que realmente irão comprar os seus produtos. Existem milhares de vantagens do porquê anunciar na internet. Podemos destacar o custo baixo, melhor segmentação de público, viralização, rapidez e mensuração dos resultados. Conseguimos controlar e otimizar uma campanha ao ponto de evitar erros com gastos desnecessários de orçamento. Eu tenho certeza que se você já fez uma campanha com sentido de panfletagem, já deve ter sentido a ausência de informações do público e se ele realmente está recebendo o seu material. Dúvidas como, será que o meu material foi entregue? Ou, para aqueles que foram entregues, será que eles compraram realmente o meu produto? Já devem ter surgido na sua cabeça. Ou então, você já parou para pensar quanto material você produziu e que não deve ter surtido nenhum tipo de efeito? Com os anúncios patrocinados, você pode conseguir mensurar essas informações de forma detalhada. Ter certeza que eles realmente estão sendo entregues para o seu público e que realmente estão conseguindo obter um resultado relevante para a sua estratégia de marketing. Então, agende uma reunião com o nosso time sem compromisso e conheça detalhadamente como nós, da agência Cápsula, podemos ajudar a sua empresa com os anúncios patrocinados. Tchau, tchau.